Oi pessoal, sei que eu tava meio sumida, que eu fui viajar e os vídeos eu não tô conseguindo colocar porque agora pra mim passar do iPhone pro computador tá demorando muito e tem vezes que não passa todos os vídeos. Então tô dando uma ajeitada aqui na casa que tá essa zoninha aqui atrás. E eu não sei mais o que fazer com o computador que eu já formatei tudo e a única coisa ruim mesmo é na hora de passar, transferir as imagens pro computador que tá ficando ruim. Então vou arrumar agora aqui, depois vou ver o que eu faço com o computador, não esquecendo que tá tendo sorteio no canal no final do mês, vai sair o resultado. Se você ainda não viu lá, vai lá ver, vou deixar o link aqui embaixo do sorteio. Viajar é bom, mas na volta, olha aqui ó, um monte de roupa pra guardar, como eu troquei os lençóis, tudo, eu vou ter que também, lavei né, vou colocar, olha o estado do meu guarda-roupa. A Duda quando ela vai pegar, tem bastante coisa que é da viagem que ainda não guardei, mas a Duda quando vai procurar uma coisa no meu guarda-roupa, o que é que ela faz? Então vou ter que arrumar aqui, vou ter que guardar as coisas ainda que eu levei, o tapete que eu também lavei, vou colocar. Eu mudei meu quarto, mas depois eu mostro pra vocês. Então hoje eu vou ter que arrumar essa baguncinha que ficou aqui no guarda-roupa. Então acho que é isso hoje que eu vou fazer e tentar arrumar o computador. Primeira parte arrumada, aqui eu coloquei só camisetas, saias, shorts, regatas, vestidinhos, calças, aqui essas blusinhas de manga comprida, e aqui tem umas leg, tem a roupa da fábrica. Deixei dividido assim, e aqui algumas coisas que eu vou jogar no lixo. E agora eu vou arrumar essa parte aqui. Assim é bom arrumado, mas na hora que você vai puxando vai ficando uma bagunça, mas vou tentar arrumar. O problema é quando a Duda vem aqui e a Duda puxa, mas deixa uma folia aqui no meu guarda-roupa. Então é isso, vamos continuar a arrumação. Olha como é bom viajar, mas chegar de viagem tem que arrumar tudo isso. Cansa, ainda bem que eu ainda tô de folga até segunda-feira. hoje é quinta. Uh, acabei tudo. Ah, devorou um pouquinho mais, deixei tudo ajeitadinho. Consegui tirar toda essa bagunça. Essa caixinha do sorteio, se você não estiver participando, participo. E bastante, tinha bastante caixinha aqui, eu tirei tudo, achei que ficou melhor assim, e coloquei aqui embaixo. Aqui, coloquei algumas coisas para o cabelo. Aqui são caixas, tem bastante esmalte ainda, que não deu para guardar, sabe, nessas caixinhas aqui atrás. Então eu coloquei aqui. Isso aqui são óculos escuros. Isso aqui são pulseiras, relógios. Aqui, coisa para cabelo. Aqui, baguncinha, tem len, lente de cortar, pilhas, uma postiça, bastante coisa. Aqui são para o cabelo, tem essa escova, tem aquele lá que enrola, falta o secador. E ficou assim, essa parte. O resto é meia, calcinha, sutiã. Também coloquei mais algumas caixinhas para cima, que é bastante creme. Arrumei também aqui em cima. As malas, essas malas estão com roupa de verão, não, de inverno. A mala que eu fui viajar, nas caixinhas tem algumas coisas, cobertores que não usa. Caixas, caixas, as bolsas que estão penduradas aqui. As revistas voltaram para o lugar. Esse banquinho eu deixo aqui no meio. Então, foi isso. Estou cansada. Vou fazer agora a comida, vou comer. Aqui a bola para fazer ginástica. Tem uma cadeira, tem o armário que eu tirei lá de baixo. Quando eu arrumei, aqui as roupas de inverno. Tem bastante também, mas pelo menos já está aqui. Não vou ter que tirar essa parte. Óculos escuros. Então, é isso. Então, ficou assim, um pouquinho mais organizado. Apesar que eu acho que não vai demorar muito. Vai estar de novo aquela folia. Porque é difícil aí deixar arrumado. Geralmente, a gente pega e só joga. Vai ficando, chega no final de semana, está essa zona que vocês viram no começo do vídeo. Então, ficou assim. E aí? Como vocês fazem para deixar arrumado os seus e depois usar e continuar arrumado? Porque aqui em casa não dá. Não dá muito, não. Então, escreve aí embaixo o que vocês fazem. Dá algumas dicas aí, se vocês tiverem. Então, beijo da descabelada. Fique com Deus. Vou tentar colocar os vídeos. Então, pode ser que saia vídeo amanhã. Não depende muito do computador. Então, é isso, gente. Mas não deixa de me acompanhar, não. E não esqueça do sorteio. Bye. E aí Tchau. 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 Tchau.